E quem também tá de olho em tudo que acontece na maior cidade do país é ele, Andro Passaia. Passaia, bom dia. Um casal foi preso depois de atacar cinco carros na região central de São Paulo. Conta pra gente. Pois é, casal preso. E vou falar uma coisa pra você, Edu. Bem feito pra esse casal. Eu explico. O casalzinho faz parte da chamada Gangue da Pedrada. Aquele pessoal que joga uma pedra ou com algum outro objeto quebra o vidro pra pegar objetos e principalmente celulares que ficam em cima dos painéis. Vamos ver? O carro com o vidro quebrado é o resultado de mais uma ação criminosa nas ruas da capital paulista. Desta vez, um homem e uma mulher foram presos logo depois do ataque. Quatro celulares roubados foram recuperados com a dupla. O rapaz não tem passagem. O mesmo é natural de Rondônia, é outro estado, né? Recentemente chegado em São Paulo, já a moça sim. A mesma já possui antecedentes criminais. Uma das vítimas é uma policial militar que está grávida. Ela seguia com o marido, também policial, para um exame médico. O vidro do lado do passageiro foi quebrado e o celular furtado. Ao todo, cinco carros foram alvo dos suspeitos. Em um dos casos, a mulher assaltada também foi agredida pelo ladrão. O ouvido estava um pouquinho abaixado. De repente, sem perceber nada, uma mão no meu pescoço, apertando bem forte, apertando meu pescoço, puxou o meu celular e saiu correndo. Esse trabalhador também foi vítima. Ele fazia entregas no momento do crime e chegou a correr atrás dos assaltantes. A gente fica em choque. Eu mesmo nunca passei por isso a primeira vez. E eu corri atrás para ver se eu conseguia resgatar meu celular, porque eu uso o celular para fazer a entrega. Aí eu pedi para ele devolver, ele falou que não ia devolver e ele falou que ia correr atrás de mim para me matar. E aí eu corri, né, com medo. São Paulo é uma das cidades do Brasil que mais sofre com esse tipo de crime. São inúmeros semáforos, excesso de veículos e também congestionamentos que fazem com que os motoristas sejam presas fáceis para os criminosos. Só nos seis primeiros meses deste ano, foram pelo menos 1.300 ações deste tipo registradas aqui na capital paulista. As ações da Gangue da Pedrada se multiplicam, mas nem sempre os criminosos conseguem o que querem. Aqui, o motorista agiu rápido e conseguiu segurar o celular. Além do susto, o prejuízo foi o do vidro quebrado. O conserto custa, em média, 240 reais. Que revolta! É ou não é? Quando essa patifaria toda acontece. Ah, mas é ladrãozinho. Não é ladrãozinho, não. Isso é ladrão. Não tente diminuir. Ladrão que tira o que é teu e que, na minha opinião, merece cadeia. Só tem um jeito deles aprenderem. Cadeia. Não basta ficar falando, não.